Olá, boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Campanha contra influenza e sarampo para grupos prioritários termina amanhã. Coleta de pneus auxilia no combate ao Aedes aegypti. Polo Tecnológico Sul está com processo licitatório aberto. E ainda confira a agenda cultural preparada pela Prefeitura de Uberlândia para o fim de semana. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Vacinação. Campanha contra influenza e sarampo para grupos prioritários encerra nesta sexta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou que a cobertura de vacinação das duas campanhas está abaixo do esperado. O objetivo é vacinar 90% do público-alvo contra influenza e 95% contra o sarampo. A vacinação ocorre das 8 da manhã às 6 da tarde nas unidades básicas de saúde, as UBSs. Nas unidades básicas de saúde da família é das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Já nas unidades de atendimento integrados, as UAS, exceto na São Jorge, no Morumbi, a sala de vacina funciona de 8h da manhã às 8h da noite. O mesmo horário vale para as UBSs Brasil e Tocantins. Podem vacinar idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e puérperas, professores, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades e muito mais. A lista completa do grupo prioritário e a relação dos locais de vacinação estão no portal da Prefeitura. Saúde! Uberlândia conta com mais de 20 ações que vão do combate ao Aedes aegypti à conscientização. Uma das frentes de trabalho é o recolhimento de pneus. Até o mês de maio deste ano, foram 106.900 pneus recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ. Diariamente, são sete caminhões visitando as 614 borracharias cadastradas. O recolhimento acontece também em lotes vagos e casas de moradores. Basta solicitar via Centro de Controle de Zoonoses. O telefone para contato é o 3213 1470. A população também pode acionar ao serviço pelo aplicativo UdSendeng. Mais uma opção é entregar os itens em borracharias cadastradas ou no ecoponto do Industrial, das sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde. O endereço é na Avenida José Andraúz Gassani, número 4.655. Incentivo ao empreendedor. A Prefeitura abre a possibilidade de aquisição de áreas localizadas no Polo Tecnológico Sul. Está aberto o processo licitatório para ocupar as 17 áreas localizadas no loteamento empresarial público de Uberlândia. Os interessados poderão obter mais detalhes no diário oficial, além de agendar visitas técnicas ao local. Com a comercialização dos imóveis, a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação estima a arrecadação de mais de R$ 10 milhões e meio em até três anos. A abertura dos envelopes da licitação está prevista para 4 de agosto, na sala de licitações da Diretoria de Compras. O Polo Tecnológico Sul foi formalizado junto ao programa Inova Uberlândia. A primeira etapa de licitação dos lotes foi concluída em março de 2020. A inauguração do Polo Tecnológico, com toda a infraestrutura de base pronta, ocorreu em agosto do ano passado. Vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco confira a agenda cultural de hoje até domingo. Olha que oportunidade incrível, gente! A Prefeitura de Uberlândia lança o Refim Extra, de extraordinário, único! Uma chance imperdível para você refinanciar débitos com o DMAI, a Prefeitura e os programas habitacionais do município com até 100% de desconto em juros e multas. 100% de desconto em juros e multas! Refim Extra, uma oportunidade extraordinária de economizar e regularizar. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem! De volta com a Rádio Nossa Cidade. A dica agora é para quem busca por eventos culturais e artísticos. Fim de semana chegando. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Uberlândia preparou uma agenda cultural repleta de atrações. Se liga nesse recado. Junho vem chegando ao fim e as atrações culturais não param. Na quinta-feira, às duas da tarde, o Cell Shopping Park apresenta ao filme Um Plano para Salvar o Mundo em comemoração ao Dia do Cinema Brasileiro. Na sexta, o Mercado Municipal promove a Festa Junina a partir das seis da tarde, com muita música boa, comidas típicas e muito mais. E de sexta a domingo, o Centro Municipal de Cultura recebe o FATU, o Festival da Associação de Teatro de Uberlândia, com várias peças teatrais, no Cine Teatro Lininha Rocha e também no Pátio do Centro Cultural. Vale a pena conferir. Até semana que vem. Para mais detalhes, acesse o nosso portal. Chino de notícias Mais oito bairros estão com equipes da Operação Tapa Buracos nesta quinta-feira. O trabalho deve percorrer vias dos bairros Saraiva, Tabajaras, Jaraguá, Santa Mônica, Maravilha, Pacaembu, Distrito Industrial e Planalto. O cronograma de serviços é elaborado diariamente por técnicos municipais. Para solicitar o serviço, ligue no SIM pelo telefone número 3239-2800, repetindo 3239-2800. Esportes Tem Karateca com vaga garantida no Campeonato Brasileiro de Karatê. E não só um. A FUTEL chega em peso com nove competidores, de 10 a 14 anos. A competição acontece de 12 a 17 de julho no Praia Clube. As disputas são na modalidade cata, formas e comitê lutas. O histórico da equipe é promissor. No início deste mês, foram conquistadas seis medalhas no Campeonato Mineiro. O incentivo só cresce. Atualmente, a FUTEL ampliou de 290 para 365 vagas aos alunos de 6 a 18 anos, para as aulas gratuitas de Karatê. Muito treino e boa sorte para essa turma! Estadual. A FUTEL tem mais competições pela frente. As semifinais, o Campeonato Mineiro de Futsal Adulto Feminino. A bola rola a partir de amanhã. O confronto desta sexta-feira é contra a Associação Varginhense de Futsal. No sábado, o duelo é contra a Associação Desportiva Bocaiuva. Já no domingo, é a vez da equipe irlandense enfrentar a Prefeitura de Araguari. Os jogos ocorrem no ginásio General Mário Brum Negreiros, em Araguari. Os horários estão no portal da Prefeitura. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.